Uma coisa que eu acho muito legal também, que abram aquelas rádios de antigamente, sabe, que traziam coisas pra gente do tipo E agora o primeiro lugar nas paradas, com ele, Nelson Gonçalves Vai embora, pois me resto consolo a alegria De saber que depois da poemia, é de mim que você gosta mais Aí a família se reunia em volta do rádio pra ouvir as notícias do tipo E os aliados acabam de invadir a Alemanha As tropas do eixo estão se juntando na cidade de Flagstaff a fim de conseguir novos reconciliamentos As forças armadas brasileiras enviaram dois copos d'água para os italianos